Nem sei o nome dessa rua, aquela dali é Cortland, mas eu tô filmando esse aqui, carro que eu só vi na revista Seria o El Caminho, é um 427SS, é um Chevrolet Big Block, das antigas Nossa, pra ninguém levar mesmo, hein, carcaçona do bicho Que da hora, é ele mesmo, El Caminho, muito bonito, hein, eu curto Beberrão, tem que levar a gasolina aí, esses pneus pra deixar ele confortável, porque é das antigas, né Muito bonito Essa é Winchester, o nome dessa rua aqui Carburadorzão, bebezão Bebezão de gasolina esse aí, mas é da hora, né Pelo jeito só sai fim de semana também Na América, algumas coisas não é diferente não Olha o pneuzão da nave Agora vamos pôr dois na frente, zero bala Tchau, 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 t